Depois de todas essas etapas da conceituação, a gente começa a construir o figurino. Geralmente visitamos acervos para ver o que a gente já consegue pronto. Este é o meu acervo, que é um acervo especializado em século XIX e todas as outras épocas. E eu falo da importância de ter um acervo e o tanto que os acervos são importantes para a gente. Construir um filme de época é muito caro, então faz parte da sustentabilidade no cinema a gente manter essas roupas que já foram feitas, cuidar delas com o maior carinho, porque num próximo filme fica mais fácil para a gente. Esse figurino todo a gente conseguiu fazer aqui mesmo, no acervo. A gente montou nessa sala uma oficina de costura. E isso, gente, é aquela loucura de ir atrás de tecido, contratar costureiras, contratar alfaiates. A gente tem uma roupa que dá a Ana da fase dela um pouco mais simples, quando ela está trabalhando na casa dos Cardoso. E temos um figurino que ela melhora de vida trabalhando com o Luiz Gama. E aqui a gente tem as roupas masculinas. Uma casaca do Luiz Gama, quando ele ainda é jovem, ainda tem pouco dinheiro, então a gente mandou envelhecer para ela ficar um pouquinho abaixo do tom. A partir disso, da construção das roupas, a gente já está no paralelo também, correndo atrás dos acessórios. Sapatos, chapéus, cartolas, bengalas e acessórios mesmo, que a gente vai procurar em feirinha de antiguidade ou em outros acertos. Ou mandar fazer. Sapatos, geralmente, a gente manda fazer. Os chapéus a gente já consegue comprar pronto. E aqui são dois exemplos de botinha, uma masculina, uma feminina, que a gente manda fazer, porque tem que acompanhar a época. Aqui é um exemplo de roupas de escravizados e panos da costa. Isso aqui a gente manda fazer em tiar de pau. Geralmente, eu também tenho alguns contatos em Minas Gerais, que constroem esses tecidos em tiar de pau. Geralmente, eu compro em quantidade e aqui eu tinjo, eu faço roupas, porque você ter a materialidade do tiar de pau, que era usado na época, é muito importante. Esses são panos da costa feitos em tiar de pau, no tamanho, no comprimento, igual ao que existia. Aqui, algumas peças de escravizados, que a gente manda construir, manda envelhecer. Ó, esse aqui é outro feito em tiar de pau. Tingi, outra calça feita em tiar. Depois que eu apresento todo o conceito do filme e partimos para a construção do que seria, a gente vai fazer uma prova de roupa para apreciação da direção. Eu tenho aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia. O Luiz Gama Jovem. Isso aqui já é prova de roupa. As roupas já estão um pouco envelhecidas, mas geralmente, depois disso, a gente faz outro envelhecimento. Essa prova de roupa é elaborada e é vista pelo diretor para que ele aprove todos os tipos de experimentações que a gente fez no corpo do personagem. Daí voltamos lá para aquela decupagem fina que eu mostrei para vocês e ali a gente encaixa cada roupa nas suas devidas cenas. Depois da prova de roupa pronta, estamos prontos, fechando os detalhes que a gente tem que fechar de costura ou de envelhecimento, a gente parte para a filmagem. A filmagem, a gente tem a equipe de sete que vai estar acompanhando o sete todos os dias, acompanhando a continuidade dessas roupas e o dia a dia. E temos a equipe de base, que é quem vai dar o suporte necessário para a equipe do sete. Também acompanhando as prestações de contas, o orçamento e a desprodução. Pensando já que quando termina o filme a gente tem que fazer a desprodução, que é entregar tudo que a gente alugou, tudo que a gente confeccionou, enfim, dar o fechamento do filme. Bom, gente, como o título diz, pílula de figurino. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido um pouquinho do meu trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto